Bom, é um prazer para mim apresentar a Mateus, Carlos Mateus, que é meu colega e com quem tem falado muitas vezes desse assunto, ele é um experto. Comecemos. Ok, muito obrigado então aos organizadores e ao Comitê Científico pelo convite para falar aqui nessa escola, no Agra, sobre um dos objetos que eu gosto bastante, que são as superfícies quadriculadas. Então a ideia desse minicurso é basicamente mostrar como esse objeto se situa entre a combinatória e a geometria de espaços e módulos. Então a ideia é que eu vou começar lentamente falando o que são as superfícies quadriculadas hoje e amanhã. Em seguida o Van Sandekwa vai falar na quarta e na sexta e na quinta sobre a relação entre as superfícies quadriculadas e espaços de módulos. E eu volto no fim para falar um pouco sobre classificação de óbitos por SL2e de superfícies quadriculadas. Então isso vai ser o plano geral, mais as aulas de tutorial que serão dadas pelo Cantan Jandron. Então, para hoje, a minha ideia é falar um pouco sobre esses três tópicos. Então, bom, definição e exemplo, do que é uma superfície quadriculada, que muitas vezes nos slides eu vou escrever como origami, simplesmente porque o origami é mais curto de escrever do que superfície quadriculada. Depois eu vou falar de uma ação especial que existe no conjunto de superfícies quadriculadas, que se chama a ação de SL2e, nos chamados grupos de Witt, que são os estabilizadores de origamis por essa ação. E por fim eu vou falar de um objeto que começa a apontar na direção dos espaços de módulos, que são as curvas da Schmüller. E essa vai ser um pouco a parte avançada do fim da aula. Tudo bem. Tinha algum no chat, mas... Bom, então, o que são superfícies quadriculadas? Uma das várias maneiras de definir esse objeto, e de fato a existência de várias definições desse objeto, definição equivalente, mostra que esse objeto é bastante rico. Mas uma das definições é o seguinte, é simplesmente um par de permutações, H e V, no grupo simétrico. Então, para mim, a CN vai ser o grupo simétrico em N letras. E a ideia é que eu vou fazer a seguinte construção. Então, se você me dá duas permutações, H e V, o que eu vou fazer é simplesmente pegar uma cópia do quadrado unitário do plano. Eu vou chamar essa cópia, então eu pego N cópias do quadrado unitário, e para a J é uma cópia, que eu vou fazer a seguinte operação. Esse lado direito, o vertical desse quadrado, eu vou colar por translação com o lado esquerdo do quadrado que tem índice H, J. Então, eu vou simbolizar desse jeito com essa flecha, para dizer que eu colo por translação. E com a outra permutação, o que eu vou fazer é simplesmente identificar um outro quadrado, que vai ser o V, J, e eu vou colar o lado... Talvez seja bom usar cores, deixa eu ver se consigo usar. Eu vou colar esse lado verde com esse lado verde por translação. E eu vou colar esse lado azul com esse lado azul por translação. E isso é o suficiente para me definir uma superfície. Então, a superfície quadriculada, o origami, é a superfície, por enquanto, nesse estágio da discussão, é uma superfície topológica, que eu obtenho colando esses quadrados, fazendo todas essas identificações. Então, isso é a versão em figura, a versão em palavras é a seguinte. Então, a gente toma N cópias do quadrado 0,1 vezes 0,1 do plano. Então, eu chamei de S, Q, J, simplesmente para dar square número J. E aí eu colo o lado direito do S, Q, J, com o lado esquerdo do S, Q, H, J. Então, H para horizontal e V para vertical. Tudo bem? Então, uma observação simples que segue da definição é que uma superfície quadriculada, a superfície que eu vou obter desse jeito, ela vai ser conexa se somente se e a ação das permutações H e V nos símbolos, nos quadrados, é transitiva. Ou seja, com H e V eu consigo chegar, partindo de qualquer quadrado, eu consigo chegar em qualquer outro. Então, isso é um exercício bem fácil de verificar. E, de fato, uma superfície quadriculada, estritamente falando, não é exatamente o par de permutações. É o que eu falei, é a superfície gerada pelo par de permutações. Então, isso significa o seguinte, que eu não vou estar interessado na maneira como a gente vai estar enumerando os quadrados. Eu vou estar mais interessado na superfície que resulta das identificações. Então, deixa eu dar um exemplinho. Então, deixa eu voltar para a minha cor de base. Então, por exemplo, quando eu falo de origami ou superfície quadriculada, um origami que eu posso desenhar é o seguinte, eu posso desenhar esse origami aqui, que vai aparecer bastante nesse curso, o origami que a gente chama de origami em L. Eu tenho três quadrados. Eu vou estar identificando esse lado com esse lado. Esse aqui eu já identifiquei, então eu já colei. Um e dois. E esse lado de baixo eu vou estar identificando aqui em cima. Esse aqui com esse. E esse com esse. Então, isso é uma rota de construção para um origami. Então, em particular, esse origami é dado pelas permutações um, dois e dois vai para um. Ou seja, à direita do um eu vejo dois. À direita do dois eu vejo um. E o três. À direita do três eu tenho três. E verticalmente eu tenho um vai para três. Três vai para um. Dois vai para dois. Então, essa é a superfície que eu obtenho a partir dessas quatro permutações. Mas, de fato, o que eu estou falando para vocês é que eu estou interessado apenas na superfície e não na maneira de colocar os números. Então, por exemplo, se eu coloco os números como um, três, dois, mas eu guardo as mesmas identificações, é claro que topologicamente a superfície não mudou. Estou colando os quadrados do mesmo jeito. A única coisa que mudou foi o nome dos quadrados. Então, para evitar esse tipo de problema, como eu estou interessado realmente na superfície, não na maneira de colocar números, de indexar os quadrados, a gente vai supor o seguinte, vai ser sempre em polícia na nossa discussão que qualquer permutação que é deduzida de uma outra, ou seja, qualquer permutação que eu deduzo de HIV fazendo uma conjugação simultânea, ou seja, eu troco... Conjugação simultânea significa que eu troco o alfabeto, conjugar no grupo de permutação significa isso, trocar o alfabeto. Então, qualquer troca de alfabeto vai me dar um origami que é equivalente. Então, você já tem que pensar de primeiro origamis, então, não é bem o par de permutação, mas é a superfície gerada por um par. Ok. Então, como eu falei, de fato, eu já desenhei o exemplo. Exemplos de origamis. Bom, o origami mais básico do mundo é o toro. E só tem um quadrado e tem duas permutações triviais que correspondem a colar esse lado com esse e esse lado com esse. Então, tem só um quadrado. a direita desse quadrado encontrou ele mesmo, em cima dele encontrou ele mesmo. E outra maneira de representar esse quadrado é simplesmente olhar para o plano complexo ou para o plano R2 e fazer o quociente pela rede inteira. E o outro que eu desenhei no slide anterior, que é o origami... um pouco mais tarde. Mas é basicamente esse que eu estou falando. Não, de fato, do jeito que eu numerei está errado, então, desculpa. Não está compatível com a... Eu desenhei isso ainda, então, desculpa. De fato, eu tenho que desenhar... Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Para ter essa permutação. Mas em permutação, eu não entendo muito, mas deixa eu desenhar corretamente. Então, esses são os exemplos mais básicos, então, eu dei dois exemplos. Mateus, posso... Então, vamos ver agora... Claro. Na figura que tu desenhou, acho que anteriormente... Pode voltar? Ou apagou a figura já do origami em L? Não, é porque tu... Eu queria só clarificar que esses quatro tracinhos que tu marcou com um tracinho são lados iguais ou não? São dois pares de lados, né? Isso. Quando eu marco com o mesmo símbolo, eu quero dizer que eles vão ser identificados por translação. Tudo bem, mas o um tracinho horizontal não é o mesmo do um tracinho vertical. Não, não, não. É outro... São dois pares iguais, mas não sei. Exato. Se eu fosse usar letras, isso aqui seria AABB, por exemplo. Tudo bem. Não, só para clarificar aqui. Exato. Não, não. Boa pergunta. Boa pergunta. De fato, traço vertical não é traço horizontal. De matemática, eu quero... É, cara... É, não. Traço horizontal e traço vertical é... Não é uma boa escolha, porque, bom, quando o origami tem muitos quadrados vai ficar mais complicado, mas você tem razão. E, de fato, os origamis, eles são... Bom, eu dei dois exemplos, mas, de fato, tem uma fábrica inteira para a produção de origamis que é a teoria combinatória de grupos. Porque se você me dá qualquer grupo finito gerado por dois elementos, eu vou chamar eles de RU, para write and up. Então, bom, exemplos desse tipo de grupo tem muitos na natureza, então, grupo alternado, o próprio grupo simétrico, esse grupo de tipo de Li finito, o SL2FP, ou seja, matrizes, dois por dois, determinante um, com entradas no corpo Z sobre PZ. Esses grupos gerados por dois elementos RU fornecem um origami simplesmente porque os geradores agem no próprio grupo G por permutações. Então, simplesmente, você pega um elemento do grupo e você permuta ele multiplicando pela direita, na direita, um dos geradores. E, bom, como existem muitos grupos, existem muitos origamis. Um exemplo particularmente interessante na teoria é o que o pessoal chama de... Bom, meu alemão não é muito bom, mas a pronúncia seria em bom migsal, que é o origami que você obtém a partir do grupo quaternionico, o grupo dos quaternios. Então, é o grupo que contém os elementos mais ou menos 1, mais ou menos i, mais ou menos j, mais ou menos k. Com a condição de que o quadrado dos números imaginários é menos... E que o produto ij é igual a k. E depois você permuta ciclicamente a relação. É um grupo bem conhecido e a figura dele... Bom, a figura dele não é essa aqui, não. Essa é uma figura que eu tirei da Wikipedia, que é basicamente a ideia dessa palavra em alemão. Então, basicamente, significa um javali, que põe ovos, fornece lã e leite. Ou seja, a significação desse animal lendário é que é um animal só que fornece vários subprodutos da fazenda. Leite, lã, ovos, enfim. Então, esse nome é dado a esse origami porque ele é basicamente um tipo de contra-exemplo universal para muitas conjunturas que foram feitas na teoria. Mas, bom, vamos... O que que seriam os quadrados nesse caso? Os quadrados são... Agora eu vou desenhar... A gente é o seguinte. Os quadrados são... Deixa eu ver se eu consigo desenhar em tempo real. É algo desse tipo. Você começa com o quadrado 1. Então, como geradores eu vou usar i e j. Então, para achar o cara que está à direita do 1, eu tenho que multiplicar por i na direita. Então, bom, 1 vezes i é i. Para achar na direita do i, eu multiplico de novo por i. Então, é menos 1. E à direita do menos 1, eu vou encontrar o menos i. E aqui eu fechei porque se eu multiplicar menos i por i, eu vou encontrar 1. Então, eu estou de volta. Então, basicamente, eu vou fazer o que o Manoel não gosta. Vou botar um passinho e tal para dizer que eu fechei a volta aqui. Mas ainda tem o direito de continuar indo para cima. Então, por exemplo, para ir para cima, eu tenho que multiplicar pelo outro gerador na direita. Então, multiplicar menos i por j dá menos k. Então, em cima do i eu vou desenhar o quadrado menos k. E agora, para ir para a direita do menos k, eu multiplico por i na direita. Então, k vezes i é j. Então, isso aqui é menos j. E aí, bom, agora como o j é um elemento de j ao quadrado é menos 1, eu vou ter k e finalmente j. claro, e aí eu fechei de novo. Mas isso na descrição completa do origami, porque eu tenho que dizer, por exemplo, se eu for do 1 para cima, eu vou estar identificando esse lado aqui com o j. E assim por diante. Mas isso dá receita de como basicamente conectar todos os quadrados com qualquer outro quadrado. Está claro? E esse é um origami bem interessante na teoria. Mas, como vocês veem, qualquer grupo finito gerado por dois elementos vai te dar um origami. Então, exemplo de origami é o que não falta. E, por definição, é o que eu falei para vocês. Os origamis são interessantes também porque eles têm conexões com outros pontos de vista na matemática. Um outro ponto de vista é simplesmente o seguinte, é olhar para um origami como um recobrimento finito do toro plano. Então, bom, por definição, o origami em L, que eu sempre estou desenhando, ele você pode enxergar como sendo um recobrimento triplo do toro padrão. Simplesmente você vai enviar, por exemplo, esse ponto aqui que você desenhou no quadrado no ponto correspondente. E você vê que, por definição do origami, as identificações vão ser enviadas de maneira coerente em pontos aqui. Então, por exemplo, esse origami em forma de L é um recobrimento triplo, o qual não é ramificado. Não ser ramificado significa, nesse caso, que todo ponto aqui vai ter três para imagens bem definidas. mesmo os pontos que estão no meio dos lados, como esse ponto verde aqui, por exemplo. Vai vir para cá. Vai ter três para imagens bem definidas. Você pode me perguntar, e as outras? As outras, de fato, são identificadas, porque elas vão aparecer aqui e aqui. Mas, de fato, pontos distintos, só tem esses três aqui. O único problema que vai acontecer, se você olhar bem, é no canto. Esse ponto no canto, ele é um ponto só nessa superfície em L que vai ser enviado aqui. Ou seja, não vão ter três pontos correspondendo a ele. Vai ter um ponto só. Por quê? Simplesmente porque você olha só. Esse ponto amarelo, ele aparece aqui nesse lado identificado com isso. Então, esse ponto é igual a esse. Agora, esse ponto amarelo, ele aparece também nesse ponto que está com dois traços. Então, esse ponto é igual a esse. Agora, esse ponto aqui aparece nesse lado vertical. Então, ele é igual a esse. Para a identificação. Agora, esse aqui aparece nesse lado vertical. Então, esse é igual a esse. Agora, esse aqui aparece nesse horizontal. Então, esse é igual a esse de baixo. Esse de baixo é igual a esse de cima. E esse aqui é igual a esse aqui. E aí você vê que você percorreu todos os pontos. Para a identificação. então todos esses caras quando você toma a identificação eles vão para um só, não vão para três então isso é o que a gente chama de ramificação no recobrimento então em outras palavras, um origami ele é um recobrimento finito do toro plano que não é ramificado em lugar nenhum, exceto talvez na origem alguns cantos podem se identificar e por que isso é importante? é porque o toro plano, eu estou insistindo muito em escrever o plano como C não é por azar, é porque o plano complexo quando eu faço o quociente por translações, ele é uma superfície de rima e isso aí já dá acesso à ferramenta da geometria algébrica por exemplo de fato, pensar num origami com uma superfície de rima com uma estrutura adicional que o pessoal chama de forma beliana é importante e o Van Sant vai falar disso na quarta quando ele fala do espaço de módulos mas por enquanto eu só estou fazendo essa observação então vamos seguindo por que esses pontos de ramificação são interessantes? de fato, os pontos de ramificação são os mais interessantes em certo sentido porque o recobrimento, como a gente viu no outro caso o recobrimento ele não é ramificado em lugar nenhum exceto na origem então normalmente como a gente gosta em matemática olhar para a singularidade é a melhor coisa os pontos que são normais não contam muito são os pontos singulares que tem algo para dizer e os pontos de ramificação de um origami são chamados de singulares cônicas isso por quê? porque eles parecem um canto de um cone mas não um cone que a gente costuma desenhar como foi desenhado no curso anterior mas onde o ângulo de fato é maior que 2π em geral vamos ver isso então por que isso é verdade? pelo seguinte vamos olhar desculpa deixa eu mudar de cor vamos partir do canto do ponto que está no canto inferior esquerdo de um quadrado se você quiser dar uma volta em torno desse ponto para ver como é que parece a vizinhança dele o que você vai fazer é o seguinte para vir para cá você aplica H inverso I certo? para ir para a direita é H I para trás é H inverso I para ir para baixo você aplica V inverso ao que tinha aqui para ir para cima você aplica H V inverso H inverso I e para ir para cima você aplica o comutador que é V H V inverso I e lá se as comutações são complicadas não tem razão nenhuma disso aqui ser igual a I ou seja significa quando você segue as identificações o ângulo cônico desse cara pode ser maior que 2π talvez você tenha que seguir todo o comutador o ciclo do comutador até fechar então pode acontecer que em torno de um ponto que esteja no canto o ângulo total seja maior que 2π e de fato esse é o caso nesse L nesse L se você fizer a conta do ângulo total o ângulo total é 6π então essas são as similares cônicas porque parece um cone mas não um cone que a gente pensa normalmente o ângulo do cone é menor que 2π aqui é um ângulo cônico mais aberto e de fato a topologia do origami ou da superfície quadriculada fica determinada pelo conhecimento desse comutador então o comutador das permutações é algo bem interessante porque pelo seguinte a gente acabou de ver que o ciclo não triviário é o ciclo de tamanho maior que 1 do comutador se eu chamar o tamanho K mais 1 K sigma mais 1 onde K K j é pelo menos 1 então a gente pode usar a chamada fórmula o gênero da superfície que a gente obtém fazendo uma triangulação então a minha afirmação é que a gente pode aplicar o carrer para os tamanhos dos ciclos com a topologia como é que isso é feito isso é feito do seguinte modo você toma um quadrado e você para fazer um triângulo para cada quadrado então quando você vai fazer a conta você tem que para a fórmula de Euler.ca você tem que ter que a característica de Euler 2g menos 2 é vértices menos arestas mais faces então cada quadrado ele vai contribuir com duas faces três arestas porque três porque duas são redundantes por exemplo preciso só saber esse lado esse lado e a diagonal porque esse lado aqui é o lado horizontal de um outro quadrado e esse lado aqui é o lado esquerdo de um outro quadrado então se eu quero pegar para cada quadrado pegar de maneira única as arestas é melhor pegar só três então são três arestas e quantos pontos? bom pontos tem tantos quantos quadrados ah desculpa não troquei a cor tem tantos quantos quadrados N mas só que você tem que descontar o fato de que certos pontos são identificados entre si e quantos pontos são identificados são identificados exatamente por um ciclo de tamanho K mais 1 você tem uma redundância de tamanho K1 tá porque dentro do ciclo desse cara você quando dá uma volta uma aplicação do ciclo corresponde a uma volta de 2π então se o cara tem esse tamanho se o ciclo tem tamanho 2 significa que tem um ponto extra que eu estou contando então eu tenho que descontar esses excessos ou KJ que foi exatamente o que eu escrevi aqui então o que eu escrevi aqui é a fórmula de Euler cada quadrado contribui com duas faces menos 3 arestas vezes N mais o número total de vértices que é N mas descontando as ambiguidades e aí se você fizer a conta esse N menos 2N mais 3N desaparece eu fico só com a soma dos KJ então eu consigo detectar o gênero a partir do conhecimento dos ciclos do comutador em particular se vocês aplicarem essa conta ao origami em L vocês vão ver que o comutador tem um único ciclo de tamanho 3 em particular o gênero é 2 então aqui vai ter o comutador vai ser um 3 ciclo então a fórmula vai ser 2 menos 2G igual a soma dos caras dos KIs que é 2 ou seja o gênero é 2 pode não parecer mas essa é uma superfície que tem dois buracos é um donut Matheus essa conta está correta aí 2G igual a 2 menos 2G igual a 2 ah não menos 2 desculpa porque eu estou somando ao contrário é porque o sinal aqui é menos desculpa é menos aqui o sinal é 2 menos 2G igual a menos 2 então o gênero é 4 ou seja 2G é 4 então G é 2 está certo estava falando o sinal porque normalmente a gente escreve o contrário a gente escreve que 2G menos 2 é igual a soma dos excessos ou seja você toma menos em tudo é a maneira mais natural de escrever dessa forma tá ok então em particular a superfície em L já tem gênero 2 e você vê que por exemplo é um bom exercício tentar calcular qual é o gênero desse IR Lange no Vomixão a partir das permutações bom a resposta é bom não sei se eu vou dar a resposta não é muito difícil não e uma nomenclatura por enquanto isso vai ser só vou introduzir uma anotação que por bom no momento não faz muito sentido eu acho mas que vai ser útil depois vai fazer mais sentido depois que é a noção de chato que é a seguinte a gente não vai querer estudar os origamis de maneira aleatória a gente vai querer estudar os origamis em relação fazendo uma relação com os espaços de módulos então a ideia é que a gente vai tentar colocar esses origamis em famílias naturais e uma primeira classificação que a gente pode dar é segundo a combinatória das singularidades cônicas então a ideia é que a gente vai pegar esses origamis e vai olhar os ciclos não triviais vai listar os tamanhos e aí a gente vai dizer que um origami pertence a um extrato K1, Kσ se os seus ciclos não triviais tem tamanhos exatamente K1 mais 1 Kσ mais 1 bom, isso não é muito formal porque vocês podem me perguntar tudo bem você não está quando eu escrevo um extrato dessa maneira de fato como eu não estou dando nomes a singularidades o mesmo origami poderia pertencer a uma permutação desses números mas bom isso é uma tecnicalidade vamos esquecer isso por enquanto o Vansan vai explicar melhor que eu como faz essa parte mas digamos que eu vou querer organizar os origamis em extratos dependendo da combinatória do seu comutador e uma outra coisa que eu vou querer fazer nesse curso é evitar o uso de quadrados supérfluos então o que é um quadrado supérfluo é simplesmente a ideia boba que a gente poderia ter que é a seguinte vocês poderiam argumentar comigo você desenha o tempo todo esse origami L que eu gosto muito mas uma coisa que a gente poderia fazer é simplesmente definir um novo origami subdividindo por exemplo eu fiz uma subdivisão aqui que é dois por três de cada quadrado isso em teoria eu posso agora dar novos nomes e produzir uma nova permutação para me produzir um origami mas é um origami que é meio que usa quadrados supérfluos porque tem muita informação trivial aqui eu simplesmente peguei um quadrado grande e subdividi em pequenos para ter mais números mas do ponto de vista da superfície eu não estou mudando muita coisa então a ideia é que eu vou querer evitar esse tipo de subdivisão tratando o que a gente chama de superfície quadriculada reduzida reduzida significa que ela não é um recobrimento de um toro de área maior ou informalmente é simplesmente que eu não estou usando quadradinhos que daria para colocar juntos e fazer um quadradão então sempre que possível eu vou estar fazendo essa hipótese de que para os teoremas que eu vou enunciar serem verdadeiros normalmente você tem que colocar seja essa uma superfície quadriculada reduzida mas eu vou esquecer não vou citar isso explicitamente no enunciado mas muitas vezes eu vou estar fazendo essa hipótese de que não tem quadradinho repetido bom agora que eu já falei um pouco de superfície quadriculada que é aquela ação e dei exemplos agora chegou a hora de falar um pouco de uma ação importante que acontece nelas que é a ação de SL2Z então tem esse grupo que é o grupo das matrizes 2x2 com entradas inteiras o SL2Z que ele é gerado por duas matrizes então por duas matrizes parabólicas uma que é triangular superior que é essa aqui 1 1 0 1 e a outra que é triangular inferior 1 0 1 1 isso vai ser discutido pelo Cantão Jean-Dohan nos exercícios se ele tiver tempo é um fato bem interessante isso aqui é bom saber provar isso aqui tem um argumento de divisão tridiana e de decida que é bem interessante e a coisa interessante sobre esses caras além de gerarem SL2Z é que eles estabilizam o toro quadrado o toro lano se você pegar o toro no plano e aplicar a matriz T o que vai acontecer é o seguinte o 1 0 é fixo o vetor horizontal é fixo e o vetor vertical é enviado na diagonal e as identificações são assim então isso significa que as identificações no novo origami vai ser assim mas o que eu posso fazer é simplesmente cortar esse lado aqui então eu vou criar um novo símbolo e agora eu vou aplicar uma translação desse pedaço desse triângulo pra cá e eu vou reconstruir um novo cara que vai ter lados assim vai ter uma diagonal azul assim e identifica assim que é o próprio toro como antes ou seja a gente acabou de mostrar que aplicando essa transformação essa matriz do plano no toro não muda o toro ela muda os vetores mas não muda a estrutura topológica do toro em si de fato o origami e de fato o fato de T e S estabilizarem o toro permite ver que o grupo SL2E vai transformar origami em origami simplesmente porque qualquer elemento de SL2E é um produto de T e S em uma certa ordem e cada aplicação de T e S transforma quadradinho em quadradinho então vai transformar origami em origami tá e de fato a ação de T e S do ponto de vista combinatório não é nada misteriosa do ponto de vista combinatório T e S faz o seguinte T como eu falei ele pega o quadrado I e transforma em algo assim se você chamar o novo quadrado que você obtém olhando pra esse pedaço de I antes de aplicar a transformação à direita você tinha HI e após a transformação você vai continuar vendo HI certo agora verticalmente a coisa muda verticalmente em cima desse cara pra ir pra cima desse I vermelho você tem que cruzar esse lado e ir pra cima então você tem que ir nessa direção meio antidiagonal e a direção antidiagonal é a direção que você obtém fazendo H inverso V então o origami que você vai o quadrado que você vai ver em cima é o V H inverso I tá que é o que eu escrevi aqui ou seja o T do ponto de vista combinatório ele pega as permutações do seu origami e transforma simplesmente a horizontal ele não toca e a vertical ele multiplica pelo inverso da horizontal e por simetria você pode fazer o cálculo por simetria e ver que o S faz o análogo não toca no V e multiplica o H por V inverso e esse tipo de transformação em teoria combinatória de grupos tem um nome que se chama transformações de Nielsen porque elas foram introduzidas pelo Nielsen pra estudar geradores de grupos livres em particular ele provou que qualquer parte de elementos que gera o grupo livre F2 é deduzido da base canônica do F2 a partir de transformações de Nielsen e uma coisa interessante é que direto da fórmula do T e do S você vê que essas operações preservam o comutador ou seja se você escreve o comutador V H V inverso H inverso e troca H e V por esse novo par e reescreve a equação você vai ver que vai dar o mesmo valor pro comutador em particular pela minha definição de extrato que consiste a olhar a lista de ciclos não triviais você vê que a ação de SL2Z ela permuta superfícies quadriculadas dentro de um mesmo extrato ela permuta a superfície sem mudar o extrato tá então nesse contexto o que é o grupo de Witt o grupo de Witt é simplesmente o estabilizador do origami estabilizador no sentido que lembra origamis não são só pares de permutações mas eu tenho pares de permutações que são equivalentes ou seja às vezes eu posso aplicar uma transformação T obter uma permutação mas que é equivalente anterior se eu posso fazer uma conjugação simultânea e obter anterior nesse caso eu estou estabilizando toma só cuidado de lembrar que meus origamis não são diretamente as permutações mas permutações que são modo equivalente ou conjugação simultânea então nesse contexto o grupo de Witt é o grupo que estabiliza o origami dado e o grupo de Witt por definição é um grupo de índice infinito de SL2Z porque se a gente fixa o número de quadrados só existe o número finito de pares e permutações e a ação dessa L2Z está permutando então SL2Z está agindo num grupo finito que é o produto de dois grupos simétricos SN vezes SN então o estabilizador é de índice finito e a gente de fato viu que o grupo de Witt do toro plano é SL2Z porque a gente viu que as transformações básicas que geram preservam o toro isso não será verdade em geral para qualquer origami por exemplo para o meu origami preferido em L que eu sempre desenho dá para checar que o índice é 3 e eu aconselho vocês a tentarem descrever como é que é a órbita por SL2Z desse origami você aplica é simplesmente aplicar TIS até exaurir todos os origamis com 3 quadrados e agora vem a parte avançada dessa aula você não tem muita preocupação de entender não porque essa parte vai ser um pouco impressionista mas a gente vai detalhar nas aulas seguintes mas por que eu estava falando de extrato e por que eu estava falando dessa ação de SL2Z é porque de fato os origamis eles não são objetos que aparecem isolados eles fazem parte de uma família mais ampla que é chamada família da superfície de translação então o que é uma superfície de translação em geral é a mesma receita de bolo do origami ou da superfície quadriculada exceto que você vai trocar quadrados por polígonos quaisquer então você vai pegar uma família finita de polígonos cujos lados são apresentados com pares então digamos eu vou desenhar um polígono que eu não vou completar e eu vou desenhar um outro polígono não sei como mas a ideia é que eu tenho essa família e que os lados são apresentados em pares então o que significa ser apresentado em pares significa que para cada lado ele vai ter um gêmeo que esse gêmeo vai estar anormal apontando para dentro do polígono vai estar em direção oposta a ideia é assim a ideia é que eu quero colar esses lados eu quero colar o cara com o seu gêmeo e na hora da colagem o que eu quero ver é uma vizinhança euclidiana completa para ter uma superfície para fazer uma carta então a ideia é que tem uma família de polígonos tal que cada lado tem um gêmeo bem determinado e que eu posso colar esse gêmeo de maneira que cada ponto do lado fica com uma vizinhança euclidiana inteira quando eu faço a colagem por translação o gêmeo por definição é um cara de mesma direção mesmo tamanho então em particular eu posso colar por translação isso é o que se chama de superfície de translação por definição como quadrado é um polígono um origami é uma superfície de translação e a superfície de translação ela também possui singularidades cônicas ou seja tem nos cantos dos polígonos vão ter certos pontos onde o ângulo total vai ser maior que 2π e isso permite de organizar essa superfície de translação dentro dos estratos do mesmo jeito que eu fiz com os origamis simplesmente prescrevendo quais são os ângulos nas singularidades e esses estratos eles possuem uma ação de SL2R agora eu estou trocando Z por R e por que esse estrato possui essa ação é simplesmente pelo seguinte se eu tenho uma família de polígonos com lados que vêm com seus gêmeos que são de mesmo tamanho e paralelos e eu aplico uma matriz a ação linear de uma matriz ela preserva o tamanho do vetor e a direção então pares de vetores que tem um certo tamanho e uma certa direção vão ser enviados em pares de vetores com novos tamanhos novas direções mas que são iguais em particular se eu conseguia colar antes de aplicar uma matriz de SL2R eu consigo colar também depois isso prova que SL2R age nesse estrato e as óbitas de SL2R são bem interessantes porque esse estrato por enquanto eu estou definindo como um conjunto mas é uma coisa que é bem conhecida na geometria algébrica que normalmente quando você faz tudo direitinho quando você olha para espaços que estão parametrizando objetos os próprios espaços adquirem a mesma estrutura do objeto o que eu quero dizer é o seguinte eu falei para vocês rapidamente que um origami e de fato uma superfície quadricular ela vai ser uma superfície de rima com uma estruturazinha extra em particular é uma variedade complexa um origami e de fato os estratos que estão parametrizando do origami eles mesmos vão ser orbifolds não vai ser bem variedade vai ser um orbifold mas complexo vai ser quase uma variedade complexa e vão ser variedades complexas que vão possuir essa ação de SL2R que é um grupo bem rico é um grupo de dimensão 3 real e essas órbitas de SL2R elas basicamente se comportam a órbita típica se comporta de uma maneira bem louca dentro do extrato mas as órbitas que são fechadas elas são particularmente interessantes porque elas são isomorfas as superfícies hiperbólicas de área finita e de fato tem um teorema que é bem bacana que é o seguinte que a SL2R órbita de um origami de fato é isomorfa ao quociente de SL2R pelo seu grupo de Witt e isso aqui é uma estrutura interessante porque SL2R bom de fato o teorema geral é o seguinte aqui se você vai para as SL2R órbitas que são fechadas elas se decompõem em dois tipos seja ela é produzida por um origami e nesse caso é o que o pessoal chama de curva de Tachimula aritmética aritmética por quê? porque o estabilizador vive dentro de SL2Z seja ela não é gerada por um origami e o pessoal chama de não aritmética e por que que essa nomenclatura de curva de Tachimula é simplesmente porque tem um teorema famoso do Smiley que diz que essas SL2R órbitas é um pouco o princípio clássico que a gente aprende em matemática de que tem essa tricotomia entre grupo ação de grupo órbita estabilizador a órbita é o quociente do grupo pelo estabilizador é um pouco isso que está acontecendo aqui mas de maneira bem mais avançada mas a ideia é que essas óbitas fechadas elas são quocientes do grupo pelo estabilizador de uma superfície quando a superfície é um origami esse estabilizador vive dentro de SL2Z quando não tem origami no cara é uma rede dentro de SL2Z ou seja é um subgrupo de covolume infinito mas que não é comensurável comensurável SL2Z ou seja não divide se você pega esse grupo e interceptar com SL2Z eles não tem o que você vai obter não é um subgrupo de infinito de SL2Z e por que que isso é interessante é simplesmente porque no caso do Toro se a gente aplica esse teorema a curva de testemula dele é uma curva bem particular em teoria dos números que é a chamada curva modular porque SL2R módulo SL2Z você pode interpretar como sendo o fibrado tangente unitário a chamada curva modular que é o quociente do plano hiperbólico por SL2Z então a ideia é que SL2Z ou em geral SL2R se você pegar uma matriz ABCD ela vai agir no plano hiperbólico que é o conjunto dos pontos que tem parte imaginária positiva vai agir por transformação de meios e é isso que eu estou falando então H é um objeto de dimensão 2 se eu fizer o cociente por SL2Z eu obtenho ainda um objeto de dimensão 2 e se eu tomar o seu fibrado tangente unitário eu tenho um objeto de dimensão 3 e a minha afirmação é que esse objeto de dimensão 3 vai ser SL2Z SL2R desculpa bom pelo menos as dimensões batem mas tem que fazer um pouco mais de exercício do que isso para checar mas a ideia é que esse objeto aqui aparece muito em teoria dos números a curva modular é todo um assunto em teoria dos números e a ideia é que os origamis tem curvas testemidas que são recobrimentos finitos disso porque o grupo de Witt é um subgrupo de índice finito de SL2Z então é aquela dualidade se você pega um subgrupo de índice finito você toma o quociente e você está fazendo um recobrimento exatamente isso que eu falei aqui então só para fechar essa aula vamos fazer isso tudo isso que eu falei agora mas de maneira combinatória eu acho que vocês vão gostar mais a ideia é a seguinte a ideia é que essa curva testemuda do ponto de vista combinatório elas não estão muito longe de grafos então como é que eu construo esse grafo eu vou transformar essa superfície de rima dentro desse estrado num grafo então a ideia que eu vou fazer a ideia é a seguinte a ideia é que eu vou pegar a órbita do origami por SL2Z eu falei que é um conjunto finito então eu vou listar todo mundo que está lá então esses vão ser os meus vértices e aí eu vou desenhar arestas sempre que eu conseguir obter sempre que um origami for deduzido por outro a partir do gerador do gerador T e S por exemplo então digamos eu aplico o T eu venho para esse origami eu aplico o T eu venho para O3 não sei depois eu aplico o S talvez eu volto para mim mesmo e assim por diante então com isso eu obtenho um grafo e esse grafo ele tem relação com a curva Tachimula porque ele é o que o pessoal chama ele é muito próximo não exatamente mas ele é muito próximo de ser o que o pessoal chama de espinha de uma superfície uma espinha é algo que você obtém quando você toma uma triangulação e olha para um esqueleto ou seja basicamente é quando você faz uma retração da superfície em cima de um gráfico e esse gráfico é o que o pessoal chama de esse grafo é o que o pessoal chama de espinha o que eu estou tentando fazer aqui é um pouco parecido com isso uma espinha no certo sentido com a ideia de que a curva modular que eu falei antes ela tem um domínio fundamental então se eu olho no semiplano superior ela tem um domínio fundamental bonitinho que consiste a eu olho para o que está o que está no exterior do círculo de raio 1 e entre as retas que passam por menos o meio e o meio então dá para checar aqui isso é o que o pessoal chama de domínio fundamental da ação do SL2Z no sentido de que qualquer ponto que está aqui no meio se você olha para a rota por SL2Z ele é o único cara dentro desse domínio ele é o único cara da SL2Z desse ponto que está dentro desse domínio então basicamente um domínio fundamental é um domínio que captura moralmente um elemento por hora módulo umas ambiguidades aqui nos bordos então basicamente se você quiser desenhar a superfície modular o desenho vai ser esse você vai pegar esse cara e vai fazer as identificações para um origami qualquer a curva do testimento vai ser um recobrimento disso e o grafo que eu desenhei é simplesmente o grafo de adjacência desses domínios ou seja esse domínio que eu desenhei aqui ele basicamente é um ele serve a fazer um ladrilhamento do plano hiperbólico e o que esse cara está fazendo para mim essa receita ele está simplesmente dizendo quem são os caras que estão quais são os domínios que estão adjacentes num certo sentido a esse domínio fundamental por T e S então basicamente eu estou trocando a minha curva de testimento que é um objeto que é interessante porque conecta com a geometria hiperbólica e é uma conexão interessante mas se você quiser pensar propriamente de modo combinatório o que está acontecendo é simplesmente isso você está olhando para os origamis está conectando eles segundo os geradores de SL2E que você escolheu e obtendo um grafo e esse grafo basicamente se você engordasse ele um pouquinho ele ia reproduzir a curva de testimento num certo sentido bom, eu vou parar por aqui eu acho que eu estourei o tempo não sei mas eu acho que é um bom momento para parar da próxima vez eu prometo que eu vou voltar para a Terra no sentido de que eu tinha que falar um pouco dessa conexão com objetos mais avançados como a geometria hiperbólica e esses orbifolds que aparecem mas na próxima aula eu vou voltar para a Terra então eu vou falar só de combinatório basicamente só de permutações e origamis como permutações e cíclicos e bom obrigado pela atenção desculpa se eu passei do tempo e bom espero as perguntas de vocês bom, muito obrigada e não te has passado o tempo porque has hablado por 49 minutos acho que exatamente 50 minutos perguntas comentários posso fazer uma pergunta? sim você pode voltar superfícies hiperbólicas fechadas não, as orbita fechadas são as superfícies hiperbólicas de volume infinito elas podem ser compactas? não elas nunca são compactas isso é um resultado do VIT de fato a gente já viu um exemplo não compacto que é justamente as que são obtidas pelo origami eu acabei de dizer que as que são obtidas pelo origami elas são recobrimentos finitos da curva modular e a curva modular não é compacta por causa dessa parte que vai para o infinito de fato a curva modular ela é se você for olhar para essa figura e se você acreditar em mim que isso é um domínio fundamental isso é algo que você pode encontrar demonstrado no livro do Serre o Curve da Arritmetique por exemplo mas se isso é um domínio fundamental basicamente as únicas identificações que você tem que fazer são as coisas a aplicação T como a matriz é 1 1 0 1 a ação no plano hiperbólico é simplesmente Z vai em Z mais 1 sobre 0 Z mais 1 ou seja Z mais 1 então esse lado é identificado com esse e tem uma outra matriz que você pode usar que é 0 menos 1 que é uma inversão e aí esse lado vai ser colado com esse lado aqui vai ser colado com esse e se você fizer as identificações o que você vai ver é uma esfera vai ter esse ponto aqui que é o I esse ponto aqui que eu vou chamar de J que é exponencial 2 pi sobre 6 provavelmente vai ter o I vai ter o J e a superfície para o infinito então essa superfície não é hiperbólica não é compacta qualquer recobrimento infinito não pode ser compacto e de fato isso é geral a ideia é que qualquer superfície fechada ela vai ser a a órbita no extrato vai ser dada pelo quociente de SL2R por um grupo G que é uma rede não co-compacta ele é ah ok não é comensurável com SL2Z não é compacta então não pode ser ilimitado ok não 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 é exatamente isso aqui que observou foi o BIT e isso é basicamente porque você tem muitos elementos parabólicos nesse K em geral enfim a resposta é simples é não não é compacta mas sempre vai ter volume infinito ok obrigado e de fato tem um teorema bem recente que que diz o seguinte que mesmo mesmo que a órbita não seja fechada que vai ser o caso típico no certo sentido se você tomar o fecho da órbita esse fecho vai ser uma subvariedade algébrica e isso é um teorema que combina resultados de Eskin Mizarani Mohamed e Simeon Filipe mas bom 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 obrigada novamente e eu acho que podemos passar direitamente ao quarto e último curso e para